Toda comunidade pobre da Zona Sul O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade E quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou E quer viver em paz, não olhar para trás Legenda por Sônia Ruberti O odeio, ostentação, pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti